Oi gente, eu sou a Julia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos livros mais sensacionais que eu já li e a minha última leitura do momento, que é um Q84 do Haruki Murakami. Esse livro é só o primeiro de uma trilogia muito famosa e o Haruki Murakami é um autor japonês muito famoso, muito conceituado e que escreve livros bem diferentões. Esse foi o meu primeiro contato com o autor, eu fiquei extremamente extasiada por fazer essa leitura, eu fiquei encantada, maravilhada, apaixonada e agora eu quero, eu preciso ler. Não só os outros dois livros da trilogia e saber onde que essa história vai parar, mas também tudo que esse cara já escreveu. Sério gente, eu fiquei muito encantada pela escrita dele e pela criatividade dele, porque essa história é de pirar a cabeça. Mas antes de falar sobre o livro, se você é novo aqui no canal, acabou de chegar e conhecer aqui por meio desse vídeo, espero que você goste do canal. Se você gostar, já se inscreva e ativa o sininho das notificações aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. Também deixa o like aqui nesse vídeo se você gosta de assistir esses tipos de resenhas assim, um pouco mais contraídas, nada tão sério. Também se você quiser me seguir no Instagram e no Scooby, vão estar aparecendo aqui na tela. E tem todos os links pras minhas redes sociais, pra compra de livros na Amazon, caso você queira comprar um Q84 ou qualquer outro item. Tem tudo aqui na descrição desse vídeo. E agora vamos falar sobre esse livro, que é uma loucura, que eu ainda não sei muito bem descrever. Pra mim, esse livro é uma mistura de romance policial com suspense, com algo tipo realismo mágico, que eu ainda não sei definir muito bem. Se você já tiver lido esse livro, me conta aí nos comentários e me fala o que você achou dele. Bom, pra começar, sobre o que é essa história. Esse livro é contado em duas linhas narrativas. Então primeiro nós vamos conhecer a Omami, que é aparentemente uma jovem meio empresária. Ao mesmo tempo, ela leva uma vida dupla que parece ser um tanto misteriosa e perigosa. No primeiro capítulo é contado pra gente que ela tá a caminho de uma reunião muito importante, que ela não pode perder de jeito nenhum. Só que ali no tráfego acontece algum acidente que impede que o táxi que ela está consiga seguir dirigindo e chegar a tempo na reunião. Então, o motorista do táxi, que parece um tanto suspeito, dá a dica pra ela de que se ela precisa chegar a tempo nessa reunião, não vai ser possível ali pelo táxi. Então ele fala pra ela, tenta pegar meio que uma via expressa, um caminho alternativo, sair do táxi e pegar uma porta que tem ali na avenida, na rodovia e pegar uma escada e ir lá. E assim conseguir alcançar essa reunião dela a tempo. E aí, sem pensar muito bem, ela faz isso. Ela pega a bolsa dela, sai do táxi andando ali no meio dos carros das pessoas que estão ali e vai pra essa via expressa pegar esse trem pra conseguir chegar na reunião dela a tempo. E aí, depois, no segundo capítulo, a gente conhece o Tengo, que é um jovem professor matemático que ele é aspirante a escritor. Ele escreve pra colunas de jornais, ele escreve alguns pequenos romances, histórias, mas ele ainda não conseguiu publicar nada significativo. E ele tá tendo um encontro com um editor que ele conhece, que tem uma proposta um pouco suspeita também, mas que parece poder trazer algum tipo de reconhecimento e um trabalho que parece ser muito importante pra o Tengo. Ele oferece pra ele, então, que eles se juntem pra reescrever um romance de uma jovem de 17 anos, que escreveu, aparentemente, que escreveu uma história muito fantástica e que tem chances de virar um best-seller e de ficar muito famoso ali. Só que esse livro não foi escrito muito bem, então, como o Tengo já é um escritor mais consistente, ele já tá há anos ali e já tem bastante experiência nessa área, o editor sugere que eles se juntem e reescrevam esse romance, façam uma espécie de fraude ali e botem esse livro pra concorrer a uns prêmios literários. E apesar de achar tudo um pouco suspeito e errado de fazer isso, porque, afinal de contas, eles estão cometendo uma espécie de crime ali, o Tengo se vê aceitando essa proposta, mesmo sem entender muito bem o porquê. Ele se vê muito tentado, porque ele já havia lido o livro, que se chama A Crisálida de Ar, e ele ficou muito envolto naquela história e ele não conseguia se separar dela, então ele aceita essa proposta. Aí, tranquilo, isso aqui é a premissa do livro, é o que acontece nas primeiras páginas, nos primeiros dois capítulos, como eu disse pra vocês, nos são apresentados esses personagens, e aparentemente os destinos deles, as histórias desses dois personagens, da Omami e do Tengo, estão interligadas de alguma maneira, que a gente ainda não entende muito bem o porquê, mas ao longo da narrativa vão sendo jogadas pequenas pistas de que eles podem ter se conhecido quando eram crianças e que, de alguma maneira, o futuro dos dois também vai estar interligado e esses personagens provavelmente vão se topar ali, se reconhecer, e aí não sei onde que isso pode dar. Essa é uma história, gente, repleta de mistério, como eu disse. É uma história que também vai tratar muito de violência contra a mulher e vai ter uns assassinatos acontecendo ali na surdina. Vai acontecer também uma espécie de investigação policial pra tentar descobrir mais a respeito de uma seita, um culto religioso que parece fazer muito mal pras mulheres e pra crianças. E assim, é uma história muito completa, que vai tratar de temas muito interessantes e também importantes, como a questão da violência contra a mulher. Mas eu acho que a maior loucura desse livro é porque você vai percebendo aos poucos que em uma das linhas narrativas, alguma coisa que está acontecendo ali, que está sendo desenvolvida, uma história que aparentemente está sendo criada, está refletindo na outra linha narrativa. E os personagens não têm noção disso, e nem o leitor consegue captar muito bem ali no começo o que está acontecendo. Só que conforme a história vai sendo contada, você vai percebendo isso, que enquanto um dos personagens está narrando uma história ali, e está interferindo nisso, a realidade do outro personagem está sendo alterada. E aí, isso parece uma espécie de realidade alternativa, de mundos paralelos, não dá pra entender muito bem, nem se essas duas histórias estão se passando no mesmo tempo, ou no mesmo lugar. E na minha opinião, isso contribuiu pra deixar a história mais misteriosa e mais intrigante ainda. Gente, esse é um livro que me prendeu do começo ao fim. É uma história que voa, você começa a ler, você não quer parar, porque você fica muito intrigado pra saber o que vai acontecer com esses personagens, e como e por que as histórias deles estão interligadas, e o que tem a ver esse romance dessa garota, que o romance se chama A Crisálida de Ar, o que tem a ver ele, essa história que parece muito intrigante, que faz muito sucesso ali, com todo mundo que lê. O que tem a ver tudo isso? O que que isso tudo tá fazendo ali junto nesse mundo? E esse livro termina de um jeito que você fica assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Estou lendo uma fantasia? Estou lendo uma distopia? Estou lendo uma ficção científica? Eu não sei o que eu estou lendo, eu só sei que é maravilhoso, é fantástico, e eu preciso muito continuar essa trilogia, e tentar entender o que que vai acontecer com a vida desses personagens, e com esse mundo, porque a realidade vai sendo alternada aqui, de um jeito, que sinceramente, eu não sei se tava só na cabeça dos personagens, ou se realmente esse mundo estava sendo alterado conforme a história ia sendo contada ali. Tendo dito isso, uma coisa importante que eu quero falar aqui, é que eu não vou dar spoiler, tá? Mas esse livro tem sim algumas relações com 1984, do George Orwell, eu estou falando isso porque, quando eu postei no Instagram que eu tava lendo esse livro, vieram me falar isso, me perguntaram se realmente tinha alguma relação, e aí eu fui pesquisar também, e eu já vi que o próprio autor, se eu não tô enganada, disse que ele se inspirou um pouco em 1984, sim, e porque aqui, durante a narrativa, os personagens comentam bastante sobre o livro 1984, sobre a realidade que acontece lá, sobre ter o grande irmão observando eles, e sobre, em 1984, a história ser reescrita, e aparentemente essas questões têm ligação com a história que está acontecendo aqui, sim. Não é uma história parecida com 1984, tá? Não é isso que eu tô dizendo, mas eu digo essas questões, de uma história sendo reescrita, de parecer ter alguém ali, olhando por todo mundo, e meio que governando as ações dos personagens, e meio que governando as ações das pessoas, então, eu fiquei muito curiosa pra saber se nos próximos livros, vai se aprofundar mais nessa questão, porque, por enquanto, não deu pra ter uma ideia muito a respeito. Outra coisa que eu gostei muito nesse livro, foi que ele fala bastante sobre literatura, então, não só 1984, mas vários outros livros são citados aqui, várias outras histórias, os personagens estão muito envoltos nesse meio, e pra mim, essa leitura foi fascinante, virou um favorito da vida, porque, é um daqueles livros, como eu disse, em alguns momentos, a leitura pode parecer um pouco confusa, mas não por ser difícil, pelo contrário, é uma leitura super fluida, muito tranquila de você ler, e compreender o que o autor está de conta, só que, ao mesmo tempo, parece que não dá pra entender o que está acontecendo, e aí, como eu disse, eu não sei nem dizer aqui, qual seria um gênero que essa história se encaixa melhor, porque é uma mistura de distopia, ficção científica, realismo mágico, fantasia, romance policial, porque tem uma investigação muito importante acontecendo aqui no meio também. Eu só sei, gente, que esse livro é fantástico, fazia muito tempo que eu não lia nada tão diferente assim, uma história que vai tão fora da curva, mas, ao mesmo tempo, é muito bem escrita, e muito bem contada, a trama é muito bem entrelaçada, e dá pra ver que nos próximos livros, o autor vai conseguir seguir esse rumo também, e que aqui, ele inicia algumas questões, que provavelmente ele vai conseguir fechar muito bem, nos outros dois livros, então eu estou muito empolgada para concluir essa trilogia. E assim, nesse vídeo aqui, eu queria contar para vocês, sobre um pouco sobre essa história, que eu não vejo muita gente falando a respeito, apesar de ser um livro muito famoso, eu vejo mais as pessoas falando que tem vontade de ler ele, do que propriamente pessoas que já leram ele, e eu queria também trazer essa minha impressão de leitura, porque para mim foi algo muito diferente, que eu fiquei fascinada, e realmente virou um favorito da vida. Então eu não podia deixar de trazer essa indicação aqui para vocês, falar, deem uma chance em algum momento, leiam o Q84, e se você já leu esse livro, se você já leu outros livros do Murakami, e tem indicações para me deixar, por favor, me deixa aqui nos comentários, porque eu estou muito ansiosa para ler outros livros desse cara. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar um comentário para mim também, porque assim, você ajuda no engajamento aqui do canal. E era isso que eu tinha para falar hoje, muito obrigada pela companhia, um beijo, e até a próxima.